Bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí tendo que pegar aqui o aeroporto para fazer a visita a um cliente hoje, né? Vou para Santa Catarina e queria avisar para vocês que vai ter o vídeo, já está lá no canal, um vídeo hoje sobre importação da China e bem interessante, eu dou dicas lá para você que quer importar produtos têxicos da China, vai lá dar uma olhadinha. Agora eu tenho um pouquinho de tempo aqui ainda para o embarque, vou trabalhar um pouquinho aqui na sala do elo, trabalhar um pouquinho aqui dos e-mails, tá? Mas acompanha o vídeo lá no canal, no Acelera Export e como sempre se você gostar deixa lá o like, né? Que é bem importante, bom dia, tudo bem? É sala do elo, né? Então pessoal, vou agora aqui trabalhar um pouquinho e a gente se vê, então confira lá o vídeo, um abraço a todos, tchau, tchau!